Olha a modernidade, meus amigos, olha, o mate do pito com biscoitinho e o pinhãozinho ali, olha, e lá dentro também, eu tenho bebendo lá, olha, vou botar um lá dentro, olha, é o modernismo é alto, né? E aqui estamos escutando o chão Oliveira, olha. Oi, Ana! O Jal não está gostando, foi ele que fez tudo isso aí, não está gostando. Estou concentrado. Tchau Oliveira sendo Tchau Oliveira, né? É, não adianta o homem é abençoado, é. Das canetas mais pesadas do Rio Grande. Como diria meu amigo Cabeto. Pesado de Paraí, conhece o pesado do Paraí? Ah, mas tu já tá mexendo pesado depois de velho, velho. Tá gordinho. Chegando, e aí São João? Tudo bem? Tudo certo, prazer, meu amigo. Olha aqui, ó. O Pedra já estava conversando com os dedos de prosa aí, ó. Mas aqui é a turma da Planalto. Faz a comunicação da Planalto aí. Tava falando agora com o Pedra sobre o Soró. Aquela figura carimbada, né? Bárbaro, saudade daquele lugar. Ainda é ativa ainda. Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou levar em umas... O Pedra da Cala, vai. E aí, João. Aí quando nós vamos lá em, quando nós vamos lá em Santa Maria, ele tá por lá sempre, toca, toca na bateria. Ah, que maravilha. É uma figura. Manda um abraço pra ele. Ah, eu vou entregar sim. E aí tá aí, ó. Hoje a turma da Planalto presente aqui, que é a promoção do grupo Planalto de Comunicações. O meu amigo Pedra, grande comunicador, o João. Agora há pouco eu tava selecionando aqui, aliás, classificando os conjuntos, né? Monarcas, que é mais o que eu falei pra ti na hierarquia. Monarcas, Serrano, Rodeio, Mateadores. É, o que tem aí, né? Até autenticidade pra Fandango. Matizes, né? Então, uma cadência de bairro. Sempre, sempre, sempre com a bandeira em cunho, né? A defesa que a gente defesa da nossa música gaúcha. E não tem como ser diferente. Eu falava com o Pedro antes. A música gaúcha nunca foi moda. Ela sempre... Sempre teria evidência. Mas, às vezes, ela sofre um pouco a interferência de fora. E cabe a nós defendê-la. É. Que nem os pais antigos, como eu mesmo. Defender a bandeira da música autêntica. Então, o que a gente procura fazer é isso. E a tecnologia vem pra ajudar, né? Pra colaborar e a gente tem que usar. É uma ferramenta. Não podemos deixar isso de lado porque... Os centros de traduções, os locais de eventos, os locais de eventos, tudo mudaram. Ficaram enormes. Se você não tiver um bom som, iluminação e tudo pra poder atender... Exatamente. Tu não toca. Porque os outros vão lá e tocam. Exatamente. Tem que ver os decoros, como eu falei, né? Não perder a autenticidade, mas usar o que... Claro, claro. Sem dúvida. Sem dúvida. Tá bem bom. Tá bonita a festa, né? Tá bonita. Tá bom. Vai ficar melhor ainda no momento que os bateadores começarem a tocar. Modéstia. Vamos tentar por aqui. Vamos lá. 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 Eu queria boinas ao barbatas E um cachorro ou banheiro Pra ajudar a voltar às patas O meu perdiço sorriu Ei, titeiro, bata, bata Se o meu livro queres ler Vou aprender a fazer Vou dar e algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento Saiba que ele é meu bem-querer E se não for tudo escrito Eu vou me animar de Deus E se não for tudo escrito Eu vou me animar de Deus Eu quero ganhar de oito mais Pra ver o outro que sai Vou dar cedinho da regressa E foram teus ver Eles vão me animar de Deus O cana da sua duração Pra que a gente não manda o passe Daí se voltou, pai Pra que a gente não manda o passe Daí se voltou, pai E até roubar o meu olho Me leva pra ver as donzelas E até se vai sair dos céus Eu tocaria os braços pegar E até se vai sair dos céus 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 Tá aparecendo, né? Ah, é? E aí, Sogostinho? Vamos comer um galetinho, então. Olha ali, rapaz. Tocou? Não vai tomar nenhuma certidinha? Não, tô mal da galeta. Curizada, tudo concentrado, que por enquanto tem as notícias no no Insta. No Insta, no no Face. Muita novidade, hein, Marjorie, moço? Muita novidade aí no Face, no Insta? No Insta? Ah, tu não tá vendo Insta? Eu não sei. Eu achei que tu tava vendo Insta, hein? E aí, muita... Muitos recados no Grupo dos Motoros do Sul? Muitos problemas nas estradas? Não, não. Chiquito conseguiu chegar lá no Mocambo? Chiquito, chiquito. Olha, o Alex, não. Dá um abraço. Dá um abraço. O Alex não chegou, ó. Não voltou no ar? Não. Tá por aí. Dá lá ainda, dormindo. Dá uma olhada por aí. Dá um alicionamento. Isso. Temos mais uma vez dormidos, então. Aqui em Sapucaio, no sul Sendo recepcionado Por esse casal, amigo Pais da Bruna Nossa, foi incondicional Sempre presente Fazendo as reportagens E estamos aqui Agora acredito que vá para o vlog Essa matéria Mas a outra foi também Depois, mais tarde Depois, uns meses É a hora todos Foi um lápis do meu filho Pedro O editor lá E eu, Pedro, eles assistem todos os vlogs Tem que botar na íntegra E o pintinho está ali Parece o dono da casa Não, ele está feliz Na ponta Ele está feliz, ele ganhou faca agora É, faca Faca, Caminho Pedro Mas para você vender presente Ah, tá, vai vender duas facas Está bom, está aí, está servindo o almoço A gozada Está tomando mate, refri Paraló, paraló, paraló Vamos dar uma aguinha Vamos dar um time então Para almoço É isso aí, meus amigos Espero que tenham gostado Se gostaram Inscreva-se no nosso canal Para ficar por dentro das atualizações Curtam o vídeo E ativem o sininho Não esqueçam Estarão dando aquela força Para os machadores Um abraço E ativem o sininho E ativem o sininho Tchau.